Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem pessoal, trago-vos então finalmente o último vídeo em relação à apresentação dos concorrentes do Big Brother 2021. Peço desde já imensas desculpas por não ter conseguido publicar ontem o vídeo, mas realmente só consegui hoje. Vamos começar então com Ana Morina. Ana Morina tem 44 anos e bem de mortosa. Quer dar voz à igualdade e emancipação às da mulher. Defende que as mulheres têm tanto direito de ir atrás dos seus objetivos como os homens. Não são obrigadas a ficarem a tomar conta dos filhos em sacrifício dos seus sonhos. Licenciou-se, casou-se, teve um filho, divorciou-se e foi aí que decidiu ir atrás do seu sonho de ser atriz. Viveu nos Estados Unidos e posteriormente no Dubai. No Big Brother diz que não se vai calar, mas sempre com classe, que não vai descer dos saltos. Esta é a Ana Morina, de 44 anos. E agora trago-vos Rui Batista, de 31 anos. Vem da Quinta do Conte, foi futebolista no Campeonato Regional e foi comissário de bordo. Desde que o pai faleceu há 9 anos, decidiu cuidar da sua mãe e da sua avó. Adoro animais, ler e escrever. Quero entrar no programa para tentar dar um novo rumo à sua vida. Vou aproveitar todas as oportunidades. Palavras dele. Assumo ser um homem com um coração grande. Por falar agora aqui em comissários, vou disparar lá dentro daquela casa, porque ainda há alguns. Mas é isto pessoal, este é o nosso Rui Batista, desta edição do Big Brother 2021. E agora trago-vos Ana Soares, de 30 anos, que vem de Gafanha da Nazaré. É gestora de loja, mas já foi dancerina de dança de salão e competiu durante 10 anos. Hoje em dia faz boxe e Muay Thai. Começou a praticar após o fim de uma relação para descarregar energias. Adora motas, diz que sabe colocar-se no lugar dos outros, mas por outro lado, confessa ser teimosa, impulsiva e com pouca paciência. Sou bruto a falar, assume que tem mal feitio, não gosta de entrar em discussões, mas sentar, saiam da frente. Tem poucos amigos e amigas, tem menos ainda. Esta concorrente vai ser difícil. Não sei para que aquela foi para ali, então vai estar ali numa complicação bastante grande. Enfim, próximo. E finalmente chegámos ao último concorrente. Fábio Faísca, de 24 anos, que vem de Alfragida. O Fábio diz não ter defeitos, nem conhecer a derrota. Muito competitivo, quer provar que naquilo a que se propõe é o melhor. Está solteiro, por opção. Confessa que raramente chora. O Big Brother é o maior desafio da sua vida e quer abraçá-lo de sorriso nos lábios. Quero-vos já dizer que o Fábio foi o primeiro concorrente que já enfrentou a General, a Capitã Barbosa, a Ana Barbosa. É de vos dizer, então, que ele enfrentou, enfrentou-a bem, disse-lhe tudo o que lhe tinha a dizer na cara e a coisa, ela não gostou nada e depois disso até acabou por dizer que não vão gostar dela. Porque ela é mesmo assim, ela está sempre a falar e é muito impulsiva e pronto. Mas foi o primeiro concorrente com Tomatos que enfrentou a Ana, a Capitã Barbosa, que já tanto público como concorrente estão fartos dela. Enfim, ainda só passaram dois dias. Como é que é possível? É isto pessoal, estes são os concorrentes desta edição, os 20 magníficos. Vamos ver então no que é que isto vai dar e vamos ver mais para a frente, que não vai tardar muito, os conflitos, os grupinhos, as confusões e pela Ana Barbosa a coisa vai começar cedo. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.